Oi meus queridos amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer e hoje a gente está aqui no centro de cancelamento da internet E hoje a gente vai cancelar pessoas Uau! Parece que eu sou uma verdadeira K-popper mesmo, não é? Eu sei, você pode até estar confuso, mas se você viu esse vídeo aqui, você sabe Eu fiz com o Aloxã, ele me chamou lá pra reagir a uns memes de bolsominios, velhos, fumantes E hoje eu estou gravando esse vídeo aqui completamente sozinho, porque ele não tomou os remédios dele E eu acabei dominando, daí eu falei, mas ele tinha um vídeo pra gravar, daí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer E eu estou aqui gravando agora Uau! Vamos para os cancelamentos de hoje então, gente Aqui está todos os papéis de cancelamento, todos os cancelamentos que eu tenho que fazer estão aqui Eu sei, parecem muitos papéis, isso aqui é só de ontem Então vamos lá, eu vou cancelar algumas das pessoas que estão aqui com vocês hoje, ok? Isso daqui, talvez você não saiba o que é, mas esse daqui é o Cancellator 3008 RTX Turbo Quando acontece de vir alguém que nós queremos cancelar, a gente só aperta isso daqui E a pessoa é cancelada automaticamente Então, vamos lá! Próximo Oi, desculpa vir aqui incomodar você no meio do vídeo, ok? Não sei se você percebeu, mas ultimamente eu tenho dado o meu sangue e o meu cu junto Para conseguir postar 3 vídeos por semana Se isso daqui não dá certo, eu vou ter que voltar a vender cocaína Se você já deu um rá-rá num vídeo meu, um só, não precisa nem ser rá-rá, pode ser um tipo... Tem tipo 100 vídeos postados, em uns 3 meses eu postei uns 40 vídeos Não é possível que eu não tenha feito você dar um sorriso Vai ver qualquer vídeo que você tenha visto ultimamente meu, que você tenha gostado E manda pra alguém, compartilha, coloca no seu Instagram lá, por favor Eu não quero voltar a passar fome É isso só, tá bom? Obrigado e bom vídeo pra você Tchau! Aqui parece que nós temos Felipe Neto Ó, mestre Ó, mestre, por favor, me desculpa falar o seu nome em vão Mas eu tenho que fazer o meu trabalho de cancelar todas as pessoas Eu faço isso por você Por favor, deixa eu chupar seu pau Mas o que será que o mestre fez? Hum, ele saiu de casa durante a pandemia pra jogar futebol depois de ser muito hipócrita Ah, gente, ele só foi se divertir, sabe? É muito difícil de ser milionário E é muito complicado ficar dentro de uma mansão E vocês não sabem o quanto que é difícil ser milionário e ficar dentro de uma mansão Ah, gente, eu não vou fazer isso com o mestre Felipinho Lucas Rangel, olha só, é raro ver ele por aqui Vamos ver o que ele fez aqui Mãe, pega o meu telefone Pera aí, Lucas, pera aí também Como assim você simplesmente coloca uma toalha na cabeça e você fala que agora você é uma mãe? Você tá sendo machista, Lucas Rangel Cancelado Vi tube, nossa, faz muito tempo, hein? Desde aquela vez que ela guspiu na boca do gato Eu não vejo ela aqui No princípio parece que ela não fez nada demais ultimamente Mas eu vou deixar ela na espera, né? Afinal, ela entrou no BBB Então, provavelmente, nos próximos meses ou ela vai matar três crianças Ou ela vai embebedar alguém e assediar essa pessoa? BBB, né? Gustavo Lázaro Hoje a gente tá com um grupo de pessoas aqui muito diferente, né, gente? Gustavo Lázaro, hein? Ele já ficou com menor de idade, né? Ele tinha 18, ela tinha 14 Hum, aí é complicado, hein? Aí talvez não dê pra passar pano igual eu fiz com o Felipe Não, eu não passei pano pro Felipe Cala a boca Fala assim do mestre Gente, mas vocês têm que entender, né? Não dá pra cancelar Deus, sabe? Tudo bem que ele é Deus, né? E eu sou k-pop, peresquerdista, 14 anos no Twitter, que é ateu, né? Cancelado LubaTV Por que que ele está aqui hoje? Que chip o quê, chat? Eu engasgo com pintos Como assim, Luba? Como assim você engasga com pênis? E você é um homem homossexual que gosta de outros homens Então significa que pra você homens tem que ter pênis? Se não, não são homens? Você tá sendo transfóbico, Luba? Eu consigo entender que, tipo assim, se você usar lógica, você não... Você simplesmente falou a frase Eu me engasgo com pênis Eu sei que, logicamente, você consegue pensar assim Mas a gente tá aqui pra cancelar Não pra usar lógica, né? Cancelado Orochi Orochinho Tio Orochi Conhecido por vários pseudônimos aqui embaixo Nossa, ele tá aqui quase toda semana Você nem acredita Eu tava com saudade quando eu achei que ele não ia vir Vamos ver o que o Orochi fez, então Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Esse oi me pareceu muito xenofóbico Disculpa Cancelado A abelha, nossa Tinha que ser, né? Começou a andar com o Orochi Com essa galerinha E sabia Sabia que em algum momento ele ia estar aqui embaixo O que o abelha fez? Eu sou branco Eu sou branco, abelha Você acha que isso é uma piada? Tudo tem limite, sabe? Você falar isso De piada Tem limite, entendeu? Você não pode só fazer uma piada Com uma questão importantíssima dessa Você tá sendo raci-si-si-si-si Eu como uma garota negra Me senti muito ofendido Um celular Próximo Letícia Chiraquin Vamos ver o que ela fez também Nossa, ela fez uma comparação assim Comparando o QQQ com o BLM, né? Ela fez aqui uma comparação, né? Comparando o Kuklus Klan com o Black Lives Matter Isso daqui pode ser claramente considerado racismo Mas vocês tem que entender também, né, gente? Gente, foi uma piada, sabe? Ela não quis ofender ninguém Vocês estão muito mimizentos hoje em dia Resendeível Nossa, cara Eu acho que eu quase nunca vi ele aqui Tudo bem que ele joga anão Ele ficou fazendo piada com anão Ele também monetiza a bunda das garotas lá, né? Das amigas e da namorada dele E da ex-namorada também Para que ganhar dinheiro em tudo Ele tá com uma maquilá E eu não sei porquê também, né? Vocês sabiam que se você procurar Resendível no Google A função principal dele é escritor O cara escreveu três fanfic de Minecraft Ele é escritor Chega, chega Isso daqui não dá pra aguentar Cancelado Hulk, BR Nossa, de novo você aqui, cara Você não aprende Você não aprende O que você tá fazendo, cara? Você já não copiou o vídeo dos outros lá? Você já não botou Rentaipas, crianças assistirem lá? O que você tá fazendo da sua vida? Não aguento, mano Não aguento Chega disso Chega, tchau Não, o cara não aprende nunca Tchau, tchau Vou embora Tchau, tchau Obrigado.